Rádio Senado, com muita alegria que venho aqui hoje destacar o fato de que, após mais de uma década de grande expectativa, o sonho da pavimentação do caminho do Brasil ao Oceano Pacífico é agora uma realidade concreta. Tirou definitivamente do papel o acesso direto do Brasil ao maior oceano do planeta, o Oceano Pacífico. A partir do Acre, o outro lado do mundo ficou mais próximo. Com a inauguração da ponte sobre o rio Madre de Dios, no Peru, no último dia 15 de julho, nós temos agora finalizada a estrada que liga o Acre ao país vizinho, o Peru. A rodovia custou em torno de um bilhão e meio de dólares, uma obra monumental que foi financiada pelo Brasil e pelo Peru numa parceria público-privada. No meio da estrada, os Andes e a floresta. A estrada corta a região amazônica, passa pela cordilheira dos Andes e desemboca no Pacífico. Recentemente, a Globo News mostrou numa série de cinco reportagens sobre como a nova ligação entre o Brasil e o Peru abre caminho para a integração sul-americana. Vale ressaltar que foi um trabalho da máxima qualidade, desenvolvido pela equipe da Globo News, e um trabalho de grande esclarecimento sobre essa nova oportunidade de saída do Brasil para o Pacífico, que é a rodovia interoceânica, a rodovia do Pacífico. O acesso direto ao Oceano Pacífico é um passo gigantesco para uma inclusão que pode ir além da integração regional e se firmar, e é o que desejamos, como uma saída comercial para a exportação de produtos brasileiros para a Ásia. A reportagem da Globo News destaca que o Acre agora ocupa uma posição estratégica. É o caminho das exportações para os vizinhos sul-americanos e também uma rota mais barata e seis dias mais curta para chegar ao imenso mercado da China. No Acre, a BR-317, chamada Estrada do Pacífico, começa em Rio Branco. Pouco mais de 300 quilômetros depois, atravessa a fronteira do Peru, na cidade de Assis, Brasil. Um ramal da rodovia passa por Cusco e termina no Pacífico, e outro ramal passa pelo lago de Titicaca e leva aos portos de Ilho e Matarane e pode-se chegar também a La Paz. De tal maneira que a gente vai ter uma ligação via Acre para chegar tanto a Lima quanto a La Paz, nessa rodovia do Pacífico. Até Porto Maldonado, a gente passa por Assis, Brasil, pega em Apare e vai a Porto Maldonado. E depois que ela abre com essas duas possibilidades, uma subindo os Andes e outra descendo rumo a Matarane e aos portos. Essa ponte que foi inaugurada...